Nas mexidas, escalações e substituições, ele até aqui tem sido um rotundo fracasso. Só que o time do Flamengo é tão bom que ele pode ser campeão. Porque se ele conseguir a cumplicidade do grupo para as ideias dele, o grupo vai fazer, independentemente de ele estar certo ou errado. Na tática, todos os técnicos sabem de tática. Não tem nenhum treinador que não saiba tática. Por pior que seja, tática o cara sabe. O que o cara não pode é errar colocando o Davi Luiz com um trio de zaga, que ele bota, jogar com três zagueiros, que não é a vocação do Flamengo, botar o Cebolinha de lateral direito, botar o Everton Ribeiro de lateral esquerdo. Espera aí, né? Dá um tempo, vai botar uma rascaeta de goleiro qualquer hora? Não dá. Então, eu acho que o trabalho dele pode dar sorte para o Flamengo, e o Flamengo pode ser campeão, e até torço para o Flamengo ganhar.